Música Você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geeks Galera no vídeo de hoje eu estou aqui de volta no Minecraft com os meus amigos o Mano Gui e o Mano Jack Fala comigo galera E galera no vídeo de hoje estamos aqui de volta no Minecraft com o Mano Gui Lesma ali O que está acontecendo aí Gui? O que está acontecendo aí Gui? O que está acontecendo aí Gui? É um ataque de felicidade aqui Galera no vídeo de hoje nós temos os túneis secretos dos animatronics Galera já sabe como esse vídeo funciona? Não? Então volta no outro vídeo Vem as segras e vamos nessa Perfeito então rapazes o negócio é o seguinte Mano Jack o Gui nunca estava aqui né É o Gui não veio não Larga pra mim não Larga aqui Bom o negócio é o seguinte mano Gui Dentro de cada túnel desse tem uma versão animatronic de alguma linha animatronic velho Cada um deles tem poderes especiais, habilidades especiais, velocidades especiais e na frente de cada túnel nós temos uma arma e essa arma é a que a gente tem que usar para destruir o animatronic e no final ele vai dropar um doce, um brinquedo, um prêmio para nós mano Você entendeu a jogada? Ah eu entendi mas eu estou com muito medo animatronic de novo aqui Mas eu também porque eu não consigo ver absolutamente nenhum animatronic velho Ah isso aqui é pior mas qual vai ser o primeiro? Ah tá fazendo uma china aqui? Não não Vamos lá a gente começa apertando esse botão bora Ih logo no verde vamos lá no verde Eu? Você vê que ele fez Jack Vai tá com você Ele jogou a bola assim da queimada O cara tá rir O cara é para rir é para rir na França ok Vamos ver a arma que nós temos aqui Mano uma serra elétrica velho Serra elétrica? Uma serra elétrica Mas é fácil né Mano eu não sei velho vamos dar uma olhada aqui velho Vai dar uma serrada no animatronic que animatronic é Não sei velho Vamos ver Você pegou a arma aqui? É uma puppet gigante É uma puppet eu não peguei não Eu não peguei não É burro Não tinha no baú Tinha sim Tinha três cara Ah Ai tem que pegar então Para de quebrar os blocos Jack Desculpa Pô Jack é para ferrar ele muito Não peguei o bloco não Peguei Sai morreu Sakyama Quem é Sakyama velho Sakyama Sakyama É um novo anime japonês Ai Mano essa é a pior arma possível do mundo cara Ai Tô me encerrando aqui não me encerra não galera Tudo bem Ai Eu morri Ah Vou morrer também Jack solta Ah Caraca Errou muito Ai deu ruim Deu ruim É muito forte É muito forte De novo Para de morrer pelo Sakyama É pela puppet Ai esse Sakyama Sakyama é puppet em japonês Ah tá entendi Desculpa Galera Serra puppet Serra 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 a dor Serra a corda da puppet Serra a dorada Serra a dorada Aeeeeee Quanto cordão dela Ela dropou um fantasma Charlie Família Charlie Charlie Are you there? Tá agora a gente guarda a arma aqui ok Cadê? Pega e bota a arma aqui ok Bacana bacana demais E Mano Eu botei um fantasma aqui também Para isso aqui não Isso aqui é prêmio Vamos agora sortir uma nova cor Para nós aqui 3 2 1 e Azul Mano tá seguindo a ordem Será que vai seguir a ordem hoje Jack? Mano tá da sorte Ah não vai quebrar no final Eu também acho que não velho Bom vamos dar uma olhadinha aqui Mano qual que é essa daqui? Essa aqui é uma arma feita pela Apple Por que? É Mac10 É o Toybonnie 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 Ele não tá tendo a chance É verdade, eu acho, hein. Deixa eu ver. Ele dá a cenoura. Como é que pega a cenoura? Já peguei, acho que é uma por dia. Ah, que da hora. Vamos lá, será que agora é o amarelo? Não, o vermelho. Só guardar a arma aqui, então, rapaziada. Beleza, beleza. Se bem que a gente pode usar depois, eventualmente, né? Então, pega essa lã vermelha aí. Vamos lá, então. A última aqui, ó. Geralmente, o vermelho aqui é Foxy, né, mano? Mas vamos ver. Bora, bora, bora. Pode ser, sei lá, um... Mano, eu tô com uma arma boa aqui, velho. É uma Thompson. A Thompson? Uma famosa Tommy Gun. Pronto. Mano, é a Mango! É a Mango! É a Mango! Espera, espera, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver ela. Olha, é tudo estranho, velho! Parece uma aranha! O que pega fogo! O que pega fogo! Por que ele pega fogo? Eu acho que você tomou um tapa dela, te dá... Vai, cuidado aqui! Morreu! Boa! O que que ela dropou? Engrenagens! Engrenagens? Quem? É. Pega ela aqui, o fantasma dela. Ah, só eu posso pegar? É verdade. Aqui, ó. Ai! Vamos aqui fora aqui pra mostrar as engrenagens. Verdade! Calma aí, rapazes! Deixa eu ver! Toma aí, engrenagem pra todo mundo! Cadê? Cadê aqui? Para de tirar em mim, Jack! Jack morreu? Ah, tá. Para de se matar, família! Qual é? Tá tirando, tá tirando, né, família? Para de se matar! Cadê o baú de troféu? Cadê? 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 Ó, Jack, eu não entendi. Por que preguiçoso o cara que fez os baú? Ah, porque foram... É... Não, o baú não. Os troféus. Por quê? Porque são os mesmos de um outro vídeo. Mas o vídeo nem saiu ainda. Vamos lá, sorte é o último! Pô, agora é óbvio, né? A laranjinha. Minha cor, Toggy. Aê. Tá, obrigado. Vamos pegar aqui e... Qual que é essa? O último? Mas não tem o amarelo também? Ah, o penúltimo. The Atomizer Pistol. Ah! Deixa eu ver. Será que dá um tiro na casa? Ai! É batando, hein? Quem é? Nossa, vai mal longe! Quem que é esse aqui? Quem que é? É o Toysão! E aí, Toysão! Não dá pra fazer nada, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, ele te deixa cego! Mais cego do que eu já sou! Ai, eu tô acertando errado! Ai, boa! Ai, morri ali, né? Boa! Ele dropou um Fredinho! Um Fredinho! Bonitinho! Ah, não! É brincadeira aqui! É brincadeira agora, né? Demorou, Jack. Agora é brincadeira, né? Aqui, que bonitinho, olha só. Deixa eu ver. Ó, que bonitinho. Gostei, gostei. Tá aqui. Vamos lá, então. Por último, não, mas importante. Amarelo. Cadê o amarelo? O que será que a gente tem aqui dentro, então, véi? Deve ser um... Ih, é pistola, hein, mano? É pistolinha, hein, mano? Hum... É bravo, então. Vamos lá. Ô, desculpa. Foi o Jack, foi o Jack. Foi o Jack. Deu nada! Toma na cabeça. Foi o Jack. Vai! Vai! É a toy tica! É! É a toy tica! Ah, cavia maldita! Deixe comigo! Ei! Já? Mas já? O que isso? Não teve nem graça, velho. Pô, essa daí eu nem tinha... Eu achei que ia ser mó difícil. Deixa eu ver, o que ela dropou? Ela dropou aqui, ó. Colocar aqui no cantinho dos paros de atirar em mim. Ela dropou um... Ai, que bonitinho! Oi! Sobrou um animatronic. Quem? O Toy-Gui. Não, o Toy-Jack! Toma, toma! Ai! Nossa, foi bem... Esse foi o pior de todos, hein, Jack? Se ele dropou, não! Ah! Não, não, não! Para, para, para! Vai, vai, vai! Família, vem, comenta aí embaixo pra mim qual animatronic vocês gostaram mais. Eu gostei muito, de verdade, eu gostei muito, mano, da Puppet. Vai, fala a real pra você. Fazia tudo sentido, na verdade, essa reelétrica? É verdade. O que você gostou mais, Gui? Eu gostei mais, deixa eu ver, da Mengo. Da Mengo? É, a Mengo é assustadora, velho. Ela andava igual uma aranha. E, tipo assim, se você encostava nela, você pegava fogo. Por que será, Jack? Ai, é um negócio muito confuso. Ela é confusa. Olha só como ela é. É verdade, mas sabe? Outro que eu gostei bastante foi o Toy Freddy, né, Gui? O Toy Freddy tava massa, velho. Foi muito legal o Toy. Toy Freddy, a gente dava cegueira, velho, cegueira, mano. Eu que já uso óculos, já tava cego. Imagina se... Imagina a coisa, né, Freddy? Meu Deus, eu não chegava a um passo na minha cara, família. Falar a real pra vocês. Mas, galera, no mais é isso. Se você gosta do desafio do Não escolha o turno errado, já sabe, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta pra mim qual foi o animatronic mais desafiador. Pra mim, foi a Puppet, velho, de verdade. E é isso. Passe no canal do Gui, passe no canal do Mando Jack, tá aí embaixo na descrição e na minha box. A gente se vê amanhã. Beijo, abraço, fé em Deus. Fé em Deus nessa época tá sendo muito importante. Temos muita fé em Deus. Rezem, galera, rezem aí pra todas as famílias. E, mano, a gente se vê amanhã. Beijo, abraço, fé em Deus. Valeu e fui!